O meu nome é a Cristina Santos e sou coordenadora de dois dos projetos que organizam este evento de hoje. A minha missão aqui é muito simples e muito curta, apenas em 5 minutos dar-vos conta de como este colóquio surgiu e a importância que ele tem para nós aqui também no SES. Então, o colóquio Metodologia Queer, Coerizando Metodologias, surge de uma iniciativa conjunta do projeto Intimate Cidadania Cuidado e Escolha das Micropolíticas da Intimidade na Europa do Sul, que é um projeto financiado pelo Europeu Ministro da Descalça, que teve a duração de 5 anos e que termina agora já no próximo mês. e que junta pessoas que investigam sobre Espanha, sobre Portugal, sobre Itália. Para além desse projeto, está a organizar também um novo projeto do SES, que é o projeto CILIA, LGBTQI+, e CILIA é um acrónimo que não é muito, muito fiel para aquilo que eu vou dizer agora, que são desigualdades ao longo da vida de pessoas LGBTQI+, uma abordagem comparativa e interseccional em 4 países europeus. Este projeto, o projeto CILIA, tem financiamento de Norface através da FCT e estuda desigualdades vividas por estas pessoas em 3 momentos de transição biográfica. Ou seja, são 3 momentos da vida destas pessoas. O primeiro momento é a transição para a vida ativa, ou seja, da escola para o primeiro emprego. O segundo momento é o meio da carreira e o último, a transição para a reforma. Portanto, pela primeira vez em Portugal, vamos ter a oportunidade de refletir acerca de processos de desigualdade de pessoas em diferentes faixas etárias, incluindo a transição para a reforma. É um projeto comparativo também, que junta equipas da Escócia, de Inglaterra, da Alemanha e de Portugal. Queria, este propósito, chamar-vos a atenção para a chamada para entrevistas. Vamos começar com o trabalho de campo no mês de Março, Abril, a partir daí. E neste momento já estamos a receber expressões de interesse de pessoas que desejam participar na qualidade de entrevistadas. Bom, agora queria ler-vos um recerto de um livro que gosto muito, que se chama Radical Happiness, de uma autora excepcional, chamada Lynn Siegel. E a Lynn Siegel, às tantas, diz assim, Enquanto feminista, sempre tive prazer e alegria, e considerei o prazer e a alegria dos outros de forma séria, como também o fiz relativamente à miséria e ao medo, que são crescentemente evidentes, tanto perto de mim como ao longo, pelo mundo inteiro. Peço desculpa que estou a traduzir diretamente. E, nessa medida, as políticas sexuais sobre as quais eu tenho escrito ao longo de 40 anos, começaram e terminaram com reflexões acerca da agência pessoal e do prazer pessoal, ao mesmo tempo que confrontavam os muitos impedimentos, por vezes cumulativos, que obstaculizavam esse prazer. Estas barreiras podem, por vezes, ser muito duras. Reconhecendo a tristeza das outras pessoas, fazendo o trabalho que considero interessante, partilhando a amizade e o amor, através dos tempos difíceis, mas também dos tempos bons que enfrentamos na nossa vida, com a ajuda de que necessitamos, parece-me ser a essência de obter uma vida boa, de fazer uma vida boa, de viver uma vida boa. À medida que este mundo se torna um lugar cada vez mais solitário, é no suster das relações, seja na forma que tomarem, que devemos atribuir maior importância. É no suster dessas relações que consiste este ato de desafio. No fundo, este colóquio surge como um ato de desafio, como um ato de resistência. Partindo muito da nossa forma de fazer ciência, da forma de produção de conhecimento em que acreditamos, e que não abre mão de uma felicidade, uma felicidade enquanto forma política de estar no mundo, enquanto forma de dizer que estamos aqui e que aqui vamos continuar. E acreditamos também que essa felicidade enquanto resistência é cada vez mais fundamental, sobretudo porque estamos a viver os tempos em que estamos a viver. E as pessoas que precisam de nós e da nossa forma de estar no mundo não se podem compadecer da nossa desistência, ou do nosso desânimo. E por isso é que organizamos um colóquio como hoje, para refletir acerca do nosso papel, enquanto estudantes, enquanto investigadoras, que fazemos queer, seja isso o que for. O queer, saberão muitas de vós, fazemos aqui na sala, que é um conceito quase com 30 anos. Foi cunhado em 1991. E apesar de ter já 28 anos, o queer tem essa coisa maravilhosa, que é, não se deixou capturar um único conceito. Ainda assim, hoje estamos a organizar uma coisa chamada colóquio, sobretudo os dias de queer, então temos que pensar sobre o que é que estamos a fazer, independentemente de não haver um conceito único. Então pensamos no queer como essa forma de aprender fazendo e fazer aprendendo, mas também como ética, como forma de relacionamento, que tem uma influência muito grande no modo como recrutamos pessoas para os nossos estudos, na forma como nos relacionamos com os temas de pesquisa, como analisamos os dados que vamos recolhendo, como pensamos no impacto político, conceptual, teórico, metodológico, de tudo o que pensamos, de tudo o que fazemos. Portanto, quem pensa que depois do dia de hoje sai daqui com a cartilha toda muito bem estudada e com as respostas todas completas sobre o que é que é isto da metodologia queer, desengane-se, não vai acontecer. Se tudo correr bem, vamos sair daqui com muito mais dúvidas e questões e instigadas e instigados a fazer outras coisas do que com respostas certas. A terminar, dizer-vos que este tema, o tema queer e associado a ele todas as questões LGBTQI+, é um tema que tem assumido crescente importância no Centro de Estudos Sociais que acolhe esta iniciativa. Longe estamos dos tempos desta revista, deste número temático da Revista de Identificações e Sociais, que foi lançada em dezembro de 2006 com o título Estudos Queer, Identidades, Contextos e Ação Coletiva. Nesta altura, quando eu propus organizar este número temático, lembro-me de muitas resistências externas, mas também internas, em que houve, inclusivamente, a sugestão de se mudar o título e de não se incluir a palavra queer, porque queer era uma coisa um bocadinho estranha. Estamos muito longe com o início desse tempo, também aqui no SES. Hoje, este evento é coorganizado com um dos programas doutorais do SES, os Direitos Humanos das Sociedades Contemporâneas, que têm trabalhado bastante neste tema, a par de um outro programa doutoral, que é o de estudos feministas, também sediado aqui no SES. Há cada vez mais estudantes interessadas e interessados no tema, inclusivamente como sanduíche, mas também estudantes de mestrado, que passam instâncias de investigação connosco. Temos algumas pessoas na sala nessa valência. Quero também reconhecer uma iniciativa importante, nova, que é lançada já no dia 20 de fevereiro aqui no SES, que são o ciclo Sharp Talks, o ciclo de conversas e debates sobre sexualidade, saúde e direitos humanos, organizado pela Rita Alcaire, pela Mara Pierre e pela Fernanda Belisario, e que, como disse, tem estreia dia 20 de fevereiro com a Gabriela Moita, uma importante sexóloga e pensadora sobre estas áreas em Portugal. Também convidar-vos a dar um salto à Biblioteca Norte-Sul, que tem um acervo extraordinário de livros nesta área, de que muito nos orgulha, e que não é comparável a outros departamentos e a outras universidades no país. Portanto, é importante também reconhecer. E falar-vos de novas publicações. Acaba de sair o número temático da revista Transversos de História, que é uma revista do Departamento de História da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esta revista está disponível integralmente, online, e é um número temático sobre temas LGBTQI+. E hoje, a partir das 18h30, teremos o lançamento aqui, nesta mesma sala, portanto, vai ser um dia longo, do último número da revista que executa a revista da APM, que é um número temático sobre trans, e contará com a presença do seu organizador, o João Oliveira, que é também contestrante no colóquio de hoje. Ali encontra-se um número temático desta revista, mas não é este, que vai ser lançado. É um número temático sobre metodologia e psicologias feministas. Por fim, calmo já, agradecendo a vossa presença, tivemos lutação respetada, tivemos que fechar as inscrições, ainda estou aqui algumas cadeiras vazias, vamos ver o que é que acontece, e agradecer também os nossos podestrantes e as nossas podestrantes que não estavam todas aqui ainda, vão estando ao longo do dia, e pronto, e começamos a primeira sessão. Muito obrigada. Obrigada.